O Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que no processo de investigação epidemiológica dos casos confirmados da Covid-19 no Conselho da Praia, foram identificados mais 14 contactos, dos quais foram feitas análises laboratoriais e cinco testaram positivo, todos no Conselho da Praia, aumentando assim para 73 o número de pessoas infectadas por Covid-19 no arquipélago. No TN, 73 positivos confirmados, portanto, dos quais 17 na Praia, Tarrafalho de Santiago 1, São Vicente 1, Boa Vista 54. Artur Correia informou ainda que foram registrados mais nove casos suspeitos e centenas de amostras pendentes. 3 na Praia, 2 na Santa Catarina, 1 na Tarrafalho, 1 na Salho e 12 na Boa Vista. Também o Crenfilenhozmano tem 116 amostras pendentes. 23 na Praia, 1 de Santa Catarina, 1 de Tarrafalho, 11 do Salho e 80 de Boa Vista. Avançou também que, até este momento, 73 pessoas estão internadas, dentre os quais 19 na cidade da Praia, 1 no Conselho do Tarrafalho, 1 na ilha de São Vicente e 52 pessoas internadas na ilha de Boa Vista. Já em relação ao isolamento, avançou o seguinte. Em termos de isolamento domiciliar ou quarentena domiciliar, não tem 300 pessoas. Nomeadamente, Santa Catarina, 2 pessoas, Tarrafalho, 41 pessoas, Santo Antão, não tem 8 pessoas, Paulo, não tem 3, Porto Novo, não tem 10, São Vicente, não tem 43, Sal, não tem 20, São Nicolau, não tem 4. E para apoiar Cabo Verde e reforçar o combate à pandemia do coronavírus, chega ao país esta quinta-feira cerca de 33 médicos cubanos, que serão distribuídos pelas ilhas de Santiago, São Vicente e Boa Vista. Na Praia, para reforçar toda a equipa da zona sul do país, em São Vicente também para estar, apoiar São Vicente em primeiro lugar e também estar em stand-by para apoiar, portanto, a zona norte e Boa Vista para podermos enfrentar a epidemia que está em curso. Devemos dizer que desses 33, 13 médicos são para substituição nas diferentes ilhas do país que temos médicos cubanos e que, portanto, precisam de substituição por causa do fim do tempo de serviço. O Diretor Nacional da Saúde recusou-se a identificar os bairros onde foram detetados casos de infecção, conforme diz por questões éticas, mas avançou que já são até este momento cinco bairros com casos positivos de infecção por Covid-19.